Entre o rio Zezer e uma manta de retalhos naturais, onde se alimenta a alma ao som de um dos sons mais genuínos da Terra, tocado pelas mãos daqueles que conservam tradição e preenchida pelo ar mais puro que a natureza tem para oferecer. Aqui despertam-se todos os sentidos, entre sabores servidos à mesa até à música, onde o presente dança ao ritmo do passado, aos olhos da Mulirinha. Bem-vindos à Sertã. Ai que lindos olhos tem, ai a filha da Mulirinha, ai que lindos olhos tem, ai a filha da Mulirinha, tão mal empregada é ela de andar ao pó da farinha, tão mal empregada é ela de andar ao pó da farinha, ai tão mal empregada é ela, de andar ao pó da farinha. Miguel, um espetacular. Obrigado, Rita. Um contrabaixo na música tradicional, como é que, como é que foi isto? Pois, não é um instrumento que venha do registro da música tradicional aqui em Portugal, embora possa ter sido utilizado algumas vezes em contextos como grupos de música tradicional, mas é um instrumento que vem da área mais erudita, por assim dizer. Mas é um instrumento que se molda muito bem, na minha perspetiva, à música tradicional portuguesa. Explorando os recursos naturais que ele tem, adapta-se, não é? Adapta-se bem. Olha, na verdade, o que eu tenho feito mais é divulgar a música da nossa beira e torná-la um pouco mais conhecida junto de públicos que não estão, se calhar, tão habituados a ouvi-la, até como público mais jovem, e creio que é importante esse trabalho para os sensibilizar para a importância e para a beleza e riqueza do nosso património. Miguel, que sítio é este? Olha, este é o maravilhoso Moinho das Freiras, é um local idílico, tão bonito. Para fazer piqueniques, não é? Sim, 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 sim. Que caro. Muito bom. Isto é maravilhoso. E para dar uns passeios, tem umas vistas bonitas mesmo. Miguel, onde estamos? Olha, estamos no paradisíaco monte da Senhora da Confiança, em Pedrógão Pequeno. Sim, Pedrógão Pequeno, uma aldeia de Xisto, o Conselho da Sertã, região da Barabaixa, e o porquê, o porquê de nos ir para aqui, o porquê? Bem, eu acho que salta à vista e a vista que temos é fantástica, é maravilhosa. Descubra a autenticidade da Barabaixa, onde a história se entrelaça com a beleza natural, oferecendo uma experiência única, desperta aos sentidos e alimenta a alma. Desfrute da hospitalidade calorosa das pessoas da Barabaixa, seja para caminhadas na serra ou para relaxar junto ao rio. Aqui encontrará a tranquilidade e a aventura que procura. Barabaixa, onde nasce o sol e a felicidade. Barabaixa, onde nasce o sol e o entreli. Barabaixa, onde nasce o sol e a -... queủa a força que existe temos medo.